larga de comer, larga de comer, larga de comer fazer exercício ai porra o personagem olha, tá vendo isso aqui? tá vendo isso? você quer fazer exercício pra acabar a barriga você faz a noite faz de tarde faz de manhã você joga vai aqui em cima e faz exercício pra acabar a barriga eu ponho isso aqui e faz assim e É isso que eu faço Aí eu fico sempre Fico sempre disponível Sempre feliz Quando eu tô fazendo exercício Quando eu tô fazendo exercício Eu devo estar fazendo alguma coisa Tem que pegar na barriga Tem que parar de comer Merda